Estou passando aqui na rua Índio Peri, antiga Rua Alice Lofre. Encontrei aqui um ponte, encontrei aqui um ponte que está inaugurando aqui e abrindo aí mais uma nova opção para você que gosta de planta, gosta sempre de umas novidades e eles trabalham com materiais recicláveis e todo tipo de planta que você pode ter no seu jardim, na sua sala, no seu comércio. Ele tem uns enfeites aqui, umas montagens customizadas com crochê, como vou te mostrar agora. E aí E aí O ponte é gravado. Veio que os arranjos são diferentes dos outros, né? E valores, preço? Entre R$ 25 e R$ 80. Pode chegar o Índio Peri número 988. 988. Então, essa composteira que eu fiz caseira, aí eu uso ovo, resto de legume, material orgânico, eu jogo aqui. Não pode ter sal. Não pode ter sal nem gordura. Como assim... Como assim...